Ah, eu ouvi esse anime, ela vai se transformar, eu vou dar o spoiler aqui, é legal, são, são, eu spoilei, né, sorry, mas, tá, vamos ver. Eu sou assim, na verdade, vocês não sabem, ela não levar o chapéu, a gente não sabe, na verdade. Eu viro uma arma que nem Luluco, pois é.